E é muito importante que vocês tenham noção desse viés, noção de como trabalha a polícia civil. Muito importante que você, claro, que está estudando para algum curso público... Em rega, ou a gente usa um fuzil... Praticamente a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Tem alguma coisa aqui que eu já precisei usar. Obrigado.